Música Vamos cuidar de prevenção de trombose venosa durante as viagens de férias. A trombose venosa é causada pela coagulação do sangue no interior da nossa veia. A veia é responsável pelo retorno do sangue para o nosso coração. Geralmente a trombose acontece nos membros inferiores. Essa coagulação é o mecanismo de defesa do nosso organismo. Ela ocorre quando acontece a dilatação da parede do nosso vaso, nos períodos de inchaço e de falta de movimento. A cada duas horas, levante da poltrona ou pare o seu carro para movimentar as pernas. Próxima dica A cada uma hora, faça movimentos com os tornozelos e com os joelhos. Ali mesmo na sua poltrona. E você? Costuma tomar medicamentos para dormir? Ou compra aquela passagem para viajar exatamente à noite? Cuidado! Isso faz com que a gente permaneça dormindo e não se movimente. Mesmo no sono, é preciso dar uma despertada para movimentar as pernas. Dê preferência para utilizar roupas leves e confortáveis durante as viagens. E o uso de meia compressiva? Você já ouviu falar? Já conhece? A prescrição dessa meia, você pode conseguir ou com o seu médico ou com o seu fisioterapeuta de confiança. Nós iremos realizar as medidas e prescrever a meia que seja ideal para você. Os sintomas mais comuns da trombose é o inchaço e a dor na região. Essa trombose pode aparecer durante a viagem ou até alguns dias após. Fique atento. Se previna, se movimente, tenha uma viagem tranquila. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo, de mais essas dicas. Curta, compartilhe e se ligue no Correio Nogueirense. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.